Dark Souls acabou de ser eleito o melhor jogo de todos os tempos no Joystick Awards que é mais uma das várias premiações de jogos que a gente tem a gente tem o The Game Awards que é um dos mais populares e temos o Games Writer que é o Joystick Awards que também tem ali uma certa voz inclusive o próprio Miyazaki agradeceu então nós vamos comentar um pouquinho sobre isso porque esse prêmio de melhor jogo de todos os tempos é um título um tanto forte e teve gente que não gostou, ficou chateado ai, eu prefiro esse, eu prefiro aquele enfim, eu vou dar minha opinião aqui tentar dar de forma mais lúcida possível mesmo sendo um fã, muito fã de Dark Souls vocês sabem muito bem vou tentar dar uma opinião aqui parcial pra caramba vamos ver se eu consigo não, brincadeira, vou tentar falar aqui honestamente com vocês então a gente começou o vídeo, esquece de deixar seu like e se inscrever no canal hoje à tarde nós vamos ter o sorteio da edição ali de aniversário do Elder Scrolls acesse o link na descrição, vai ser feito lá nas lives hoje puxa um pouquinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo então né, essa votação aqui do Joystick Awards foi feita em votação pelo público tá, e o Dark Souls ganhou o que é um tanto surpreendente já de início porque tipo, por mais que o Dark Souls tenha feito muito sucesso e tal ele não tem um público tão massivo quanto sei lá um The Last of Us, um God of War, um The Witcher 3 mas né, eu acho que o público prefere muito mais esses jogos se você for pegar a massa toda do público ali né, a maioria jogou mais esses jogos do que o próprio Dark Souls muitos até desistem para jogar ou não jogam por causa com medo ou dificuldade enfim, ou não jogam, gostam mesmo, diversos fatores e foi interessante de certa forma ver uma votação eleger Dark Souls o melhor jogo é, é meio estranho isso e por si só isso já é um tanto legal de ver né, então assim, teve várias votações no Joystick Awards lá, eles elegeram o melhor jogo do ano, por exemplo, já que no caso lá ganhou o Resident Evil Village e tiveram essa categoria que eles adicionaram o melhor jogo de todos os tempos e aí entrou o Dark Souls lá ganhando enfim, de boa, a galera votou né e teve gente que não gostou desse resultado teve gente que falou, ah, jogo X é melhor jogo X é melhor, jogo X é melhor, esse jogo tal é muito melhor obviamente isso aqui não é mais importante blá blá blá, e é sempre isso acontece se não é um jogo que você gosta que ganha geralmente tá injusto né ah, e de fato eu sei que você pegar votações de pessoas em cada local vai dar uma coisa tipo, se eu colocar se eu fizer uma votação a gente vai fazer inclusive aqui os melhores jogos do ano é, eu vou colocar tipo, se tivesse um Dark Souls concorrendo por exemplo, o melhor jogo do ano provavelmente aqui no canal ganharia a gente tem um público de Dark Souls né a gente tem um bom público de Dark Souls e depende muito do público então é uma votação ali é, de certa forma eu vejo como simbólica mas legal ao mesmo tempo né porque é um reconhecimento pra um jogo num site grande e tal né, o próprio Miyazaki ele veio ali agradecer e falar de pessoas que começaram a trabalhar com os jogos em Dark Souls e hoje estão na equipe desenvolvendo a Ordering agradeceu toda essa equipe o que foi muito legal de se ver né, e o reconhecimento que é legal e repetindo né o estranho é ver ganhar uma votação o Dark Souls com tantos outros jogos aí que a galera venera então achei que foi bem da hora o prêmio agora falando assim ah, Dark Souls é o melhor jogo de todos os tempos e tal então, isso é uma parada bem complicada de dizer eu particularmente embora o Dark Souls seja o meu jogo favorito né Bloodborne um pouquinho na frente ali é, eu não acho que eles sejam os melhores jogos de todos os tempos eu acredito que eles o Dark Souls e o Bloodborne são os o Dark Souls né especificamente ele é com quase toda certeza o jogo mais importante dessa década véi muito importante de fato ele quebrou um pouco o ritmo de como estava na indústria dos jogos em questão a jogos mais fáceis e não só por ele quebrar esse ritmo mais ou menos ele lançou uma tendência absurda hoje muitos jogos pegam e se inspiram em Dark Souls muitos indies principalmente mas muitos jogos grandes começaram a adotar algumas pequenas features de Dark Souls ali nos seus jogos algumas dificuldades inclusive de Dark Souls nos seus jogos então assim eu acho que o Dark Souls foi muito importante principalmente na influência ali do combate e de tudo tudo que ele fez né assim ele pegou uma série de mecânicas ele não cria basicamente nada né mas ele pega uma série de mecânicas junta tudo no jogo que funciona de uma forma muito harmônica e isso fez a galera apaixonar eles fizeram muito bem com o combate e consequentemente isso gerou uma tendência absurda e por isso que eu acredito que sim talvez ele seja um dos jogos melhor jogos da década e muito também provavelmente o jogo mais importante dessa década sem sombra de dúvidas é como se sei lá né a gente tivesse antes Dark Souls e pós Dark Souls na questão de jogos mais atuais aí tá mas assim falando de jogos mais importantes de todos os tempos qual é o melhor não mais importante não né qual o melhor jogo de todos os tempos uma questão bem difícil de avaliar né mas eu penso assim sei lá talvez antes de Dark Souls algo que conseguiu ser tão bom impactante quanto ele nesse gênero de RPG aventura né principalmente aventura né foi o Ocarina of Time né o Ocarina of Time também é um negócio que é meio antes do Ocarina of Time e depois do Ocarina of Time em questão desse gênero aventura e mundo aberto o combate né o jogo simplesmente fez ali você locar a mira que foi usada até em Dark Souls em um monte de jogos depois né que basicamente revolucionou o combate cara o Ocarina of Time é um negócio tão bizonho que hoje você pega ele ele é do 64 e ele não é tão datado assim na questão de controles você joga bem diferente do Mario o Mario 64 você pega você sente que tá velho sabe os controles a movimentação de câmera o Ocarina of Time não ele é bem ali ainda envelheceu bem né de certa forma tem aí claro não é 100% igual um jogo atual mas eu acredito que ele envelheceu muito bem em questão de controles e comandos então ele também né antes do Dark Souls aparecer pra mim Ocarina of Time foi um dos melhores jogos aí um dos mais importantes né então sei lá é meio complicado a gente falar assim de qual jogo é o melhor de todos não sei qual seria eu não sei tipo eu sou muito ruim pra ranquear o melhor de alguma coisa eu sempre ranqueio e consigo ranquear sei lá os 10 mas não consigo falar qual é melhor de qual é bem complicado mas eu não acredito que o Dark Souls seja o melhor de todos os tempos mas o mais importante da década talvez o melhor da década ele é né sem sombras de dúvidas só que isso pra mim não desmerece o prêmio dele ganhar o melhor jogo ali pra galera ter votado é um reconhecimento da hora né e a galera às vezes acaba votando porque justamente é um jogo mais atual tá mais fresco na mente tem muitos jogos mais antigos que a galera nem lembra né e é isso né votação é isso cara você vai ter algumas coisas que você não vai concordar eu tava vendo a votação da IGN que o Guard of War 2018 ganhou como o melhor jogo de todos os tempos e lá por exemplo o Chrono Trigger perdia pra Burnout na votação então tipo você nem sempre vai concordar com a votação eu jamais votaria no Burnout melhor que um Chrono Trigger por exemplo mas basicamente é isso o Dark Souls ganhou o melhor jogo de todos os tempos nessa Joystick Award nesse tipo de premiação votação um prêmio muito legal muito bom tá ótimo um ótimo reconhecimento com certeza um dos jogos mais importantes aí né e basicamente é isso né eu gostei desse prêmio gostei do fato dele ter ganhado aí esse reconhecimento de melhor jogo de todos os tempos é um jogaço né tá lançando influência o cara o negócio saiu 2011 lança influência até hoje no negócio um monte de jogo que se inspira nele tá aí e é um dos jogos mais hypados quando é questão de Miyazaki e Souls-like então eu acho que ele foi merecido foi bem merecido foi da hora né e é isso eu fico por aqui com os beijos um abraço um beijo do popô e fui e